A enviada especial do Aquinur, Angelina Jolie, visitou refugiados iraquianos no dia 25 de janeiro. Com o crescimento da violência no país, 3 milhões e 300 mil pessoas ainda estão deslocadas no Iraque. 330 mil ainda vivem em abrigos precários. A atriz visitou o campo de Kenk, a 40 minutos de Dohuk, onde mais de 20 mil yazides perseguidos pelo Estado Islâmico lutam para sobreviver. Ela retornou também ao campo de Dumis, o maior campo de refugiados do Iraque, que abriga hoje mais de 50 mil refugiados sírios. Como muitos dos refugiados enfrentam seu primeiro inverno longe de casa, a atriz pediu à comunidade internacional para se esforçar e agir mais. Sobreviventes do Holocausto, veteranos da Segunda Guerra Mundial, delegados e funcionários da ONU. Todos reunidos na sede da ONU em Nova Iorque para comemorar os 70 anos da libertação do campo de concentração nazista Auschwitz-Birkenau, em 27 de janeiro de 1945. Ban Ki-moon visitou o campo de concentração em 2013. Agora, ele apelou à comunidade internacional para permanecer vigilante contra o fantasma da intolerância. O Unicef lança o maior apelo humanitário da história para ajudar as crianças que estão enfrentadas. A ação humanitária para as crianças, orçada em 3,1 bilhões de dólares, pretende ajudar 62 milhões de crianças em risco em mais de 71 países. Os conflitos ainda são a principal causa do deslocamento. e das crises humanitárias. Conflitos na Ucrânia e na Nigéria receberão quase 60 milhões de dólares. Missões de resposta às crises subfinanciadas e esquecidas, como o Afeganistão, o território ocupado da Palestina e Níger, também são alvos dos recursos da ação deste ano. Os 71 países alvo da ajuda humanitária do Unicef são escolhidos por causa da escala de suas crises e pelo seu impacto sobre as crianças. Música 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 Música